As chamas consumiram esta noite parte de um centro de acolhimento de refugiados em Vanersborg, no oeste da Suécia. O incidente, cujas causas ainda não são conhecidas, provocou pelo menos 15 feridos, a maioria intoxicados pelo fumo. Duas pessoas foram hospitalizadas depois de terem saltado das janelas do terceiro andar para escapar às chamas. A polícia abriu entretanto um inquérito ao incidente, quando não exclui a possibilidade de tratar-se de fogo posto. Segundo um residente, muitas pessoas ficam acordadas até tarde e nunca tivemos um incidente como este. Temos uma boa relação com as pessoas da cidade e não é algo que me inquiete neste momento. Os 160 residentes em instalação foram entretanto realojados temporariamente num ginásio. Só no ano passado as autoridades suecas registraram 112 incêndios em residências de refugiados, a maioria casos de fogo posto que permanecem por elucidar.